Eu vou ressaltar a questão deles. Segurança nas escolas. Não foi o resultado, senhor. É diferente, o presidente presidindo é diferente. No audiência pública de comissão, você vai exaurindo mais, você vai perguntando mais, você vai cobrando mais. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, no termo do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, ou considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. Eu fiz o Ministério Público de Minas Gerais prestar informação relativa ao requerimento 12.623 de 2022 de autoridades e deputados, informando que o pedido de providência para investigar com urgência a prática de crime, de agiotagem e extorsão por imigrantes colombianos radicados na região metropolitana de Belo Horizonte foi encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar Calcrim. O filho do senhor Carlos Eduardo de Moraes, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, solicitando que seja encaminhada à Polícia Militar a pedir providência para reforçar o contingente policial no município de São José da Lapa. O filho do senhor Mário Sérgio Severino da Costa, encaminhado pelo portal Fala com as Comissões, solicitando o apoio da comissão devido ao elevado número de forças ocorridos no município de Ituiutaba. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreendo a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa do requerimento 930-2023, em turno 1, de autoria do deputado Coronel Henrique, em votação, requerimento, senhores deputados com a prova permanece por 50 aprovados, passa a presença dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, considerando os requerimentos 968-1025 e 1026 de minha autoria, para que possam ser colocados em votação. V. Exª tem a palavra. Assumo a presidência e coloco em votação os requerimentos de número 968-1025 e 1026. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da hora do dia e compreendo o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa dos seguintes requerimentos, a deputada Naira Rocha seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para adoção de medidas urgentes para reforçar a segurança nas regiões escolares e em todo o Estado em decorrência dos casos de violência em ambientes escolares, que tem se tornado uma preocupação crescente em todo o país e em Minas Gerais. Temos observado um aumento dos casos de violência em escolas do Estado, que tem gerado uma sensação de segurança entre alunos, professores e funcionários. Dentre as medidas que solicitamos, destacamos o reforço efetivo policial em rondas escolares e a realização de visitas policiais descaracterizadas em regiões escolares. Acreditamos que o aumento da presença da polícia nas proximidades das escolas pode inibir possíveis ações criminosas e garantir a segurança dos estudantes, professores e demais funcionários. Outro requerimento também da deputada Nayara Rocha, seja encaminhada à Polícia Militar e a SEJUSP, pedido de providência para adoção de medidas urgentes para reforçar a segurança das regiões escolares em todos os bairros do município de São José da Lapa em decorrência dos casos de violência. Outro requerimento também da deputada Nayara Rocha, seja encaminhada à Polícia Militar e a SEJUSP, pedido de providência para adoção de medidas urgentes e reforçar a segurança das regiões escolares em todos os bairros do município de Vespasiana. Requerimento do deputado Charles Santos e Carlos Henrique, seja formulado o voto e congratulações com a Universal nas Forças Policiais, UFP, pelos cinco anos de sua fundação, que ocorrerá no dia 27 de abril do ocorrente ano. Requerimento do deputado Betinho Coelho, seja formulado o voto e congratulações com o tenente Elcio Eremita de Oliveira, comandante da 81ª Companhia da Polícia Militar, pelo ar de bravura e eficiência demonstrada por ele e seus comandados durante a operação de cerco e bloqueio, realizada com sucesso no dia 10 de abril de 2023, quando evitaram o sequestro de 12 cidadãos no município de Monte Sião, entre eles duas crianças de 5 e 9 anos. Requerimento do deputado Carlos Henrique, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para a criação de APP, aplicativo de mensagem do 190, educação para cadastrar profissionais da educação, para acionamento em casos de ameaça e integridade física dos professores, corpo didático, alunos e escola. Requerimento do deputado Lelec Pimentel, que seja encaminhada ao Ministério das Cidades, em Brasília, ao Ministério do Transporte, em Brasília, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em Brasília, pedido de providência para adotar medidas de cabelo para garantir a efetiva segurança e a proteção de ciclistas no processo de ligação da BR-381, os trechos entre Belo Horizonte e o governador Valadares, e de Belo Horizonte e São Paulo, de relicitação da BR-040, os trechos entre Belo Horizonte, Juiz de Fora e Brasília, considerando o aumento exponencial dos acidentes envolvendo esses atores durante a circulação pelas vias em questão. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, com a própria permanência, como se encontra aprovado, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e pode fazer a leitura. Primeiro requerimento, seja encaminhado a CEPLAC, Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, pedindo providência para imediata publicação dos atos de nomeação dos 599 candidatos excedentes dos concursos públicos da Polícia Civil de Minas Gerais, uma vez que a medida foi autorizada pelo Comitê de Orçamento e Finanças, ainda no mês de março de 2023, como amplamente divulgado. O governo de Minas, por meio da Secretaria, anunciou no dia 23 de março de 2023 que o Comitê de Orçamento e Finanças autorizou a nomeação de 599 profissionais, sendo 581 para aprovimento imediato, assim distribuído, 60 para técnico que se tem da Polícia Civil, 35 para analista da Polícia Civil, 69 para delegado de polícia, 170 para investigador, 242 para escrivão, 2 para médico legista e 3 para perito criminal. Ocorre que, não obstante as providências realizadas pela Polícia Civil e a reconhecida necessidade de recomposição desta força de trabalho, respectivas nomeações ainda não ocorreram enquanto se pendentes de publicação. Também que seja realizada audiência pública para debater a recomposição, em 35.44, da remuneração das carreiras das forças de segurança do Estado, tendo em vista o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional, no âmbito do processo de adesão ao regime de recuperação fiscal, que recomenda, abre aspas, adotar projeções para as despesas com o pessoal, que incorpore reajustes periódicos pela inflação, assim, diante dos postos que contam com o apoio dos pares, segue anéxico, cópia da nota técnica, elaborada pelo Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional. Também requerimentos, deputado Dorgal Andrada e Sargento Rodrigues, que seja encaminhada à empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pedido por evidência, para reforçar as ações de fiscalização no entorno da Lagoa da Pampulha e na região norte de Belo Horizonte, visando a prevenção e a efetiva punição de infratores, considerando os riscos e o crescente número de acidentes, tendo os ciclistas por vítimas nas vias de trânsito da capital, em especial nos trechos citados. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para reforçar as ações de fiscalização nos trechos do Anel Rodoviário em Belo Horizonte e demais vias sob sua competência, visando a prevenção e efetiva punição de infratores, considerando os riscos e o crescente número de acidentes, tendo como ciclistas por vítimas nas vias de trânsito. Aquerimento desse deputado e deputado Dorgal Andrada. Também de autoria desse deputado Dorgal Andrada, seja encaminhada a Polícia Rodoviária Federal, em contagem, pedido por evidência, para reforçar as ações de fiscalização no trecho entre o BH Shoppe e o condomínio Alphaville na rodovia 040, visando a prevenção e efetiva punição de infratores, considerando os riscos e o crescente número de acidentes, tendo ciclistas como vítimas nas rodovias do Estado, em especial no trecho citado. Em discussão, em votação, deputados, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Indago aos colegas deputados se há algum requerimento apresentado nesta fase. Deputado Presidente Sargento Rodrigues. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Mediante audiência pública ocorrida nesta Assembleia Legislativa no dia de ontem, onde os presidentes de comissão, inclusive com a sua participação, participação da Comissão de Educação, nós tivemos um resultado de uma audiência convocada com muita urgência pela relevância do tema e que esta Comissão de Segurança Pública chegou a tratar. No entanto, senhor presidente, nós percebemos que há um lapso, um hiato, um vazio do debate quando vai se tratar da segurança nas escolas do campo, nas escolas rurais. por vezes, a gente soma a insegurança do campo e no campo como um projeto político de êxodo e que vai culminar na saída da juventude ou até mesmo dos moradores, aterrorizados com a crescente violência. Eu e o Padre João tivemos, neste fim de semana, na cidade de Tayobê, na cidade de Turmalina, tivemos também a presença da direção da Escola Família Agrícola de Veredinha. E o que nós entendemos é que, além do Estado de Minas Gerais, o governo não repassar um centavo para a merenda escolar, eu vou repetir, um centavo sequer para a merenda escolar, agora, deixa a seu turno a responsabilidade sobre essa questão que pesa sobre o Estado brasileiro, da segurança nas escolas, segurança dos alunos, segurança dos professores, da comunidade escolar, abandono. Este é o retrato não só do debate, mas do que vem fazendo o governo de Minas Gerais em relação às escolas do campo. Eu quero chamar a atenção que, neste conjunto, estão escolas do Estado, escolas dos assentamentos, escolas nos territórios quilombolas, territórios de geraizeiros, povos ancestrais e também organizados pela Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. No total de 22 escolas e, por isso, eu venho a esta comissão pedir também aos nossos pares, ao deputado Eduardo Azevedo, ao deputado Sargento Rodrigues, que nos ajude a trazer esse debate para esta comissão, convidando a Rede Mineira de Educação do campo e no campo e a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, além da audiência pública. Requeiro também que sejam incluídos no orçamento, incluídos também nas ações que o Estado deve chamar para si, o repasse de recursos para a contratação de pessoal para o fim da segurança pública. Então, nesses termos, estas duas manifestações, tanto da audiência quanto também da questão da contratação nas ações do Estado, são requerimentos de nossa autoria e que peço que o presidente possa encaminhá-los. Deputado Eduardo Azevedo, deseja fazer uso da palavra? Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Aproveitando essa situação aí, muito pertinente a preocupação do Releco com as escolas da zona rural mesmo, a gente tem que preocupar com elas. e ontem eu tive a grata satisfação de participar de uma audiência pública na cidade de Capitório, no qual foi debatido justamente essa questão da segurança pública dentro das escolas, que tem sido um tema muito relevante no Estado de Minas Gerais, nós precisamos debater isso. E o que a gente vê é que justamente, Sargento, que nós propusemos aqui juntamente com essa comissão, uma audiência pública na Assembleia para tratar do tema da segurança pública, mas eu creio que muitas iniciativas estão sendo feitas tanto a curto, médio e longo prazo, a questão de, foi abordada lá, a questão do combate ao bullying, muito pertinente essa questão, a questão do, também do assistente social, do psicólogo dentro do ambiente escolar, e foi falado uma, foi colocado em questão que me chamou a atenção, que eu queria trazer aqui para essa comissão, é que hoje existe uma lei do governo Bolsonaro que obriga as escolas a terem psicólogos, isso é muito válido sim, porque as escolas precisam ter psicólogos, então por que que nós não podemos trabalhar na mesma linha, da forma como é obrigada a ter psicólogos dentro da escola, nós também temos segurança, porque a galera aí quando sai falando que fulano de tal, ciclano de tal teve um surto psicótico, o senhor como militar só sabe disso, dificilmente um meriante, um vagabundo desse, ele tem um surto psicótico dentro de um quartel, por que ele não vai ter um surto psicótico dentro de um quartel militar, porque lá tem pessoas armadas, então no momento que a gente trabalhar nessa linha para poder ter o segurança armado dentro da escola, nós vamos sim conseguir diminuir esse índice que está acontecendo justamente na violência dentro do ambiente de Minas, então é pertinente sim, e temos o assistente social, temos o psicólogo, mas todas as vezes que houve essa questão dos ataques, tivemos o assistente social, tivemos o psicólogo dentro das escolas, mas em momento algum isso refreou a ação dos criminosos, então além do assistente social, além do psicólogo que é obrigatório por lei, nós precisamos trabalhar para que as escolas também possam ter segurança armada, e não vem com essa narrativa de falar para mim que o governo não tem recurso, que não tem verba para isso, que tem sim, sabe por quê? Dentro do congresso tem segurança, dentro da assembleia tem segurança, dentro do banco tem segurança, então tem condição de pagar a segurança para o político, tem que ter condição para pagar a segurança para as crianças também dentro das escolas. Obrigado, presidente. A presidência informa ao deputado Leleque Pimentel que ontem foi apresentado pelo coronel Piasse, Rodrigo Piasse, o número de escolas em que a Polícia Militar tem abrangido a sua atuação. E é por isso que a gente precisa ter um pouquinho, os deputados e deputadas vão ter que respirar um pouquinho mais fundo e um pouquinho mais de atenção até a propositura dos próprios requerimentos. Não que não seja feito, é só para ter uma atenção. Nós temos escolas federais, 51. Estadual, 3.511. Municipal, 8.816. E privadas, 4.413 escolas privadas. Um total de 16.791 educandários. Então, ontem mesmo, é bom deixar claro, como deputado da base de governo, eu jamais serei base que não questione, que não cobre, que não denuncie aquilo que está, que há necessidade de ser denunciado. Ontem mesmo, as duas intervenções que eu fiz, eu coloquei claramente para a CEPLAG, olha, não há como fazer ronda escolar, patrulha escolar, patrulha escolar, patrulha escolar, com 16.791 escolas em 853 municípios. Então, não tem uma efetiva. Porque o governo do Estado, talvez numa necessidade de uma resposta imediata, uma necessidade de uma resposta imediata, ele anuncia a contratação de um recurso para comprar 123 novas viaturas. Mas qual é o policial que vai ocupar essa viatura? Nós não temos efetivo. Já tem requerimento aprovado nessa comissão e, em breve, nós faremos uma audiência pública para tratar de policiamento unitário, o que não pode acontecer. Polícia não atua sozinho. Nós não estamos em Oslo. Não é Oslo. Belo Horizonte não é Oslo, capital da Noruega. Nós não estamos em Zurique. Nós estamos no Brasil. que não tem como policial militar atuar sozinho. Por que eu estou pedindo aos deputados que tenham um pouquinho mais de controle à sua ansiedade? Porque não há como, é humanamente impossível que fossem os policiais. Então, nós vamos ter que pensar medidas execuíveis. Eu disse ontem, lá, durante os trabalhos, até comentei com o deputado Leleco Pimentel, eu falei, olha, não tem como você exigir do governo uma resposta tão imediata para problemas complexos. Não tem como. E nós precisamos pensar, o parlamento precisa pensar. Nós acabamos de aprovar um projeto, inclusive de meia autoria, com aprovação do parlamento, 49 votos favoráveis, nenhum voto contra, projeto 993, inclusive preocupados com a capacitação de alunos, professores, demais servidores da comunidade escolar, permitindo uma integração intersetorial dos órgãos da administração pública, porque nós vamos ter que envolver Secretaria de Estado da Educação, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos. Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Então, assim, o assunto não é um assunto de medidas, vão pedir policiamento. Até orientei um colega deputado, falou, olha, quando for pedir medidas, peça trazendo fatos concretos. Não vão pedir medidas genéricas, porque vai chegar lá genérica e o próprio órgão, o executor, vai perguntá-lo, por que medidas genéricas? Nós estamos vivendo muito mais, muito mais, um alarde, um alarde de rede social do que um volume de crimes propriamente ditos. É preocupante? É preocupante. Eu tenho filho pequeno em escola, eu tenho um filho de três anos em escola, então nós temos que preocupar. A preocupação nossa tem que ser imensa, porque quem é pai, quem é mãe, sabe o que é isso. Qualquer pessoa que encosta um dedo no filho da gente, a gente, a mãe pode ser a mais calminha do mundo, porque ela vira uma lioa, em defesa do seu bebê, e é natural, é um instinto natural. Então, a gente tem que saber fazer esses encaminhamentos. Nós já temos aqui três requerimentos aprovados, um do deputado Eduardo Azevedo, um deste deputado, e outro da deputada Chiara Biondini. Nós vamos marcar a audiência pública. O deputado Leleco Pimentel está apresentando aqui mais um requerimento. Regimentalmente, a matéria já tem requerimentos aprovados. A gente poderia, Leleco, dizer que o objeto, já tem perda do objeto. Mas a gente, para fazer a coisa democrática, a gente aprova o requerimento do parlamentar, só que a gente vai ter que congregar. Porque eu não posso, a comissão não tem como ficar fazendo três, quatro audiências públicas para os requerimentos separados, na economia do próprio processo legislativo. Então, nós vamos colocar o requerimento em votação, tenho certeza que o deputado Eduardo Azevedo também votará favorável, mas a gente vai ter que sentar os deputados e falar, olha, o que é mais importante para o deputado Leleco é trazer, especificamente, essa comunidade, essa representação, bacana, porque depois o resto é aquilo que lida com a segurança e com a educação. Educação, polícia civil, polícia militar, bombeiro militar, ministério público, poder judiciário e defensoria. Quando a gente já fala assim, nós já temos um leque já bem abrangente para que a gente possa fazer uma audiência produtiva para que a gente realmente consiga cobrar das autoridades que vêm, colher sugestões plausíveis, factíveis. Ontem, uma colega deputada falou, deputado, vamos pedir detector de metal. Nós temos 853 municípios, nós temos escola, no interior, a maioria delas, e as que você mesmo está trazendo aqui, chamando a atenção, que é cerca, é cerca de arame, normal, onde você vai botar o detector de metal. Muito bonito lá o que o prefeito Chapecó fez, no âmbito de uma circunstrição de um município, ele conseguiu botar detector de metal. Parabéns, a iniciativa foi brilhante lá para ele, mas, em cada caso, a gente tem que saber como é que vai caber. Então, nós temos problemas de efetivo no próprio departamento de crimes cibernéticos, que não consegue, mas aí, sim, nós cobramos a mão da secretária, falou, tem que ir efetivo e dar todo o apoio a crimes cibernéticos, e agora, esse é o tipo de crime que é os crimes praticados por adolescentes em rede social. Ontem mesmo, foi presa, melhor, foi apreendida, inclusive com busca e apreensão na casa dela, está publicado no jornal O Tempo, adolescente, e o adolescente quer auto-se afirmar, e aproveita essas ondas e começa a espalhar boatos, ameaças, que, na prática, não vão acontecer, na grande maioria dos casos. Não estou falando do monstro lá de Santa Catarina. Aquilo ali é o tipo do crime que caberia à pena de morte. Uma pena que a cláusula pétrea da Constituição da República não permite. Aquilo é o tipo de crime que não tem retorno. Esse tipo de cidadão não tem retorno. O cara que mata quatro criancinhas inocentes, não há justificativa, não há discurso nenhum na face da terra que pode convencer alguém que esse cidadão tem que cumprir pena e retornar. O seio da sociedade. Mas nós vamos ter muitos adolescentes querendo aparecer, querendo dizer que ele conseguiu fechar a escola, contar a onda aí do dia 20. Então nós vamos votar os requerimentos e depois nós vamos sentar, eu vou, eu mesmo, vou conversar com cada parlamentar para a gente já marcar a audiência, porque ela também não pode demorar muito, mas a gente precisa pensar medidas factíveis, não apenas no calor dos fatos que vêm acontecendo. Os anúncios feitos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar ontem já nos trazem um pouco de tranquilidade das medidas que estão sendo tomadas. Até a própria deputada Beatriz Serqueira fez uma crítica, eu diria, correta, que a Polícia Civil e a Polícia Militar apresentou medidas muito mais, eu diria, consistentes e preocupação do que a própria Secretaria da Educação. A Secretaria mesmo está patinando enquanto a Polícia Militar vem com cartilha, vem com uma série de ações sendo desenvolvidas. E eu acho que nós que temos a responsabilidade de legislar e de fiscalizar, são duas ações princípuas da nossa atividade parlamentar, nós temos que ser, nós temos que ter conteúdo, nós temos que ter consistência naquilo que nós apresentamos. Ok? Vamos votar primeiro? ou não? Se o senhor me permitir? O excelente tem a palavra. Eu compreendo e o senhor e também o deputado Eduardo Azevedo, que nós estamos falando de segurança pública para além da ação de Polícia Militar, além da ação de Polícia do Estado. Nós chegamos num debate que está sendo tratado como se fosse apenas o calor de denúncias ou sobre o crime ocorrido em Blumenau. Mas eu chamei atenção para o aspecto aqui que o senhor conhece bem do abandono das escolas do campo. Por isso que fui muito específico. E sabe por que que pedi? eu volto a frisar e posso provar que não há um centavo um centavo do governo de Estado repassado para a compra de alimento só para ter ideia da gravidade da situação. Escolas do campo como a escola família agrícola que tem a pedagogia da alternância o jovem vai para a escola e fica 15 dias na escola retornando no tempo escola tempo casa fica 15 dias na sua propriedade na casa. Nesse inteirinho esta relação que hoje tem o uso de redes virtuais de redes você tem relações sociais com a comunidade porque ali é um ambiente em que você dorme lava a sua roupa você alimenta você vai para cuidar da propriedade cuida do plantio cuida dos animais no entanto não há um recurso um centavo para alimentação e agora eu quero trazer um exemplo específico a escola de comercinho estavam vindo para Ouro Preto estavam vindo para Ouro Preto num ônibus escolar e diante da ameaça de um aluno específico eles tiveram que cancelar uma viagem porque eles não tinham como agir naquele caso sob ameaça então eu volto a frisar e peço ao nosso presidente que o debate sobre a educação do campo seja primeiro porque eu sei que aqui está sendo evidentemente respeitado mas que a gente consiga fazer um debate de segurança pública que vá além da questão da polícia militar que a gente já sabe pesa sobre ela primeiro o pensamento de que segurança pública só advém desta polícia e segundo que nós não estamos tratando apenas de uma relação de polícia mas de uma relação de uma sociedade doente e que encontra nos parâmetros do abandono uma possível continuidade de políticas públicas que não dão certo então agradeço desculpa aqui ter pedido a palavra novamente para dialogar mas para complementar complementar aqui nosso pensamento do porquê e te agradecer pela sessão da palavra sobre o mesmo requerimento do deputado Alec Pimentel que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação pedindo providência para a inclusão das escolas do campo de assentamentos e reforma agária de territórios de comunidades tradicionais sobretudo das escolas família agrícola é faz junto às ações de segurança e combate à violência na escola bem como a destinação de recursos e servidores para contratação de pessoal para a segurança dos alunos e de toda a comunidade escolar de modo a reforçar a inclusão das escolas rurais nas ações de segurança e combate à violência também requerimento do deputado Alec Pimentel seja realizada audiência pública para ouvir e encaminhar demandas no tocante à segurança a associação mineira de escolas família agrícola e rede mineira de educação do campo em votação os requerimentos sobre os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado a presidência informa considerando que nós já temos três requerimentos tratados o mesmo tema o deputado fará a indicação aqui da associação mineira de escola família agrícola de um representante para que possa compor também como convidados e participar efetivamente durante os debates e sugestões durante a audiência pública que será marcada em breve a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado e aí está